Um homem, ele sempre senta no mesmo lugar atrás do motorista. Ele falou, desde o passado, ele só senta naquele lugar. E ontem ele viu, às sete e meia da noite, ele sentou no meio, sentou atrás do motorista. Por acaso, assim, ele sentou no meio. E aí ele disse que eu estava na metade do caminho, veio um caminhão e partiu totalmente onde fica o motorista e onde ele senta. E aí Deus deu um grande livramento a ele, porque ele sentou na parte do meio, no ônibus. E eu disse, realmente, Deus lhe guarda. E ele falou, mas assim que eu ouço você não sentou ali? Não sei, não sei. Passei direto quando eu vi, já estava sentado no meio. Falei assim, eu sei, esse é o nosso Senhor, salvador Deus, ele faz isso. E esse louvor que nós vamos louvar fala, grande é o Senhor. E muito digno de louvor, né? Então devemos realmente adorar o Senhor. Porque toda vez que ele sai, eu oro, o seu quarto, a livra, na saída, na entrada. E nós devemos orar pelo nosso. Porque o mundo está tão perigoso. Porque a gente está, a gente não sabe quem vai chegar no caso, né? Mas quando nós estamos orando, buscando. E a gente quinta-feira, nós estamos aqui também. O discípulo de oração, orando, buscando a nossa igreja. E quarta-feira, estamos louvando, estamos aqui buscando a Deus. Irmão, a tua vida não é em vão. O buscar teu é o nosso Deus, não é em vão. Então, Deus, ele tem te guardado, tem guardado os seus. Até aqueles que nem entram aqui. Mas por quê? Por causa de você, Deus tem guardado. Amém? Então vamos louvar o Senhor, o seu louvor. Grande é o Senhor. Aleluia. Você pode louvar, deixa eu sentar. E preste atenção que a nossa chance não é ver com esse louvor. Tá bem? Você pode aderir seu louvor. Grande é o Senhor. E no dia, no dia, louvor. Amém? A cidade do nosso meu Jesus, o Senhor é o nosso Senhor. Aleluia de toda a terra. Amém. 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 Amém.